A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, isso não foi só, não pode usar? Oh, não pode usar a ganga, então você usa o quê? Usa a espelha para a casa. Claro que você vai fazer. Olha aqui uma espelha para a casa. Essa é a sua espelha. Isso é uma espelha. Em alternativa, vamos lá. Agora vamos fazer uma espelha. E aí, você disse que sempre tem um uso de fio? Mas eu não consigo. Mas eu não consigo. Ei, irmão, você usa o petrol. É um diesel. Ah! Jotropa Oil, a fonte de energia em forma de biodiesel. Também lubricante a sua energia. Jum! Est 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 Obrigado.